Tony Salles Uma ideia maravilhosa Você esconde a idade, não? Então, eu não, eu não Posso falar que do alto... Eu não senti firmeza nesse... Eu esqueço a idade, é diferente Sei, então não é pra lembrar que você tem 43 Toda vez... Mas toda vez que eu vou fazer aniversário Eu vou perguntar na minha esposa Quantos anos eu vou fazer esse ano, amor? Mas isso é muito bom, viu? Isso é muito bom É bom, né? A idade é só um número Eu faço o contrário Eu vou fazer aniversário agora em abril Inclusive, tá todo mundo convidado De hoje de abril Aniversário meu aqui no programa Vai ter festa Oba! Eu vou vir nesse dia, viu? Venha, 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 venha Olha eu me convidando Mas venha pra cantar São 61 anos Mas eu já faço logo em primeiro de janeiro Em primeiro de janeiro eu já troco a idade Já começa, né? Aí não tem o choque psicológico Mas venha mesmo Mas é pra cantar e fazer todo mundo dançar Porque, rapaz A última vez que nós nos encontramos Estávamos ali No circuito Barra Ondina No Bande Funei 2024 Um dos melhores carnavais que eu já fui Está aí a gente vendo Capaz, isso aí já era a sua oitava hora em cima daquele trio É surreal, né? Né, Zeca? Vem cá, no total Você já fez uma soma de quantas horas no carnaval Se você somar todas as horas que você está ali no trio elétrico? Você tem ideia de quantos dias você passa ali? Glenda, mas eu acho que ultrapassa aí a... O que? O que é um... Umas 20 horas? É, por baixo Por baixo Por baixo 20 horas é o mínimo E sabe o que é melhor? Eu ainda aguardo um pouquinho de energia pra cantar no melhor da noite Vamos de pé na bamba Aqui eu estou 100% Já é Vem que a gente vai começar com o grande hit do carnaval Agora Agora Mas aí, São Paulo Meu Brasil que está assistindo a gente agora no melhor da noite Chegou a hora da gente cantar bem alto, certo? Deixa a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima É isso Tchá, tchá Tchá Tchá, tchá Tchá Tá lindo, tá lindo, tá lindo O 9 e a malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos, filhos apagada Sabe que eu sou crio e não dispenso não Quem tá em casa com a gente solta a voz Agora Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Faz o seguinte Abraça quem tá do seu lado Abraça quem tá do seu lado Abraça o amigo Abraça os amigos Abraça os irmãos Vai virar carnaval Vai virar carnaval Vai virar carnaval 1, 2, tira o pé do chão Diz Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa... Ao vivo, hein! Quem tá feliz faz barulho! Novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos, filhos apagada Sabe que eu sou crio e não dispenso não Pode vir sem a música do perante Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Vem, Glenda! Bora, Zeca! Agora vai mudar! E ela vai jogar de ladinho de frente Pro lado Vai jogar de ladinho de frente Ela vai jogar de ladinho de frente Ela vai jogar de ladinho de frente Ela vai jogar de lado Joga, joga, joga Swing, não! Almei! Meu pai...